Bom dia, meus queridos! Hoje é dia 8 de março, é dia internacional da mulher, que a mulher que vive aí na sua casa seja muito valorizada, abraçada e homenageada nesse dia tão especial. O texto para a meditação de hoje está em Cantares 6, em Ciclo 3, e lá diz, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ellen White diz, ao enfrentar o recém-casado par, a vida com sua carga de perplexidade e cuidado, desaparece o romance com o qual tantas vezes a imaginação reveste o casamento. Marido e mulher ficam conhecendo mutuamente o caráter como não lhes era possível conhecê-lo em sua associação anterior. É este um período assascrítico de sua vida. A felicidade e utilidade de toda a sua vida futura depende de seguirem agora o devido procedimento. Ela continua dizendo, muitas vezes descobrem no outro fraquezas e defeitos insuspeitados, mas os corações que o amor uniu descobrirão também excelências até então desconhecidas. Ela continua dizendo ainda que todos procurem descobrir as virtudes e não os defeitos. Muitas vezes, diz ela, é a nossa própria atitude, a atmosfera que nos rodeia, o que determina aquilo que o outro nos revelará. O Lar Adventista, página 105. A pergunta para hoje é, o que seria o devido procedimento nesse processo de encarar a realidade com maturidade? O primeiro aspecto que eu quero levantar é a consciência da realidade. Isso significa entender, sem ilusão, que nem nós somos perfeitos e nem o nosso cônjuge. Imaginamos uma pessoa ideal, mas casamos com um ser humano real e, portanto, falho. O segundo aspecto ligado à maturidade é o que envolve a necessidade mútua, em que ela me motiva e eu a motivo. Ela me elogia e eu a elogio. É tão gratificante ver quando um homem motiva sua esposa e vice-versa. Já vimos em outro momento dessa nossa jornada que receber elogio é uma necessidade emocional básica que afeta os dois, tanto o marido quanto a esposa. O terceiro aspecto ligado à maturidade é a disponibilidade mútua. Isso pode ser traduzido como amor compassivo. Para a mulher, isso é demonstrado quando o marido divide as tarefas domésticas com ela. E para o homem, é muito especial chegar em casa e ter um lar agradável, um ambiente maravilhoso para ele estar. Dá prazer voltar para casa quando isso acontece. Um quarto aspecto ligado à maturidade é o encorajamento. As palavras de encorajamento são mais efetivas do que nós podemos imaginar. E nós realmente precisamos investir nisso e em todos os outros aspectos apresentados na manhã de hoje sobre como nós podemos crescer como casal e crescer em maturidade.